Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e por 5 minutos, a Sra. Deputada Catarina Martins, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, pela primeira vez debatemos uma moção de censura sobre uma tragédia. Em si mesmo, este facto não a fragiliza. A ação de um Governo perante uma tragédia pode ser avaliada e pode achar-se que há motivos para demitir um Governo. Mas uma moção de censura é isso, um instrumento para demitir o Governo. Não é sobre a dor ou a indignação de um país que tem tido, infelizmente, tanta dor e tanta indignação. E por isso mesmo, apresentar esta moção, como fez o líder do CDS, como um instrumento para os partidos avaliarem se a morte de 100 pessoas é grave, é mais do que desadequado, é obsceno. O Bloco de Esquerda demarca sem absoluto desta moção de censura. Mas dito isto, há perguntas a que o Governo deve responder, tanto sobre a sua responsabilidade no que aconteceu, como sobre a sua capacidade para retirar as consequências, responder às populações e impedir a repetição da tragédia. Em primeiro lugar, sobre responsabilidade. O que é que aconteceu? Ou como pôde o Governo estar tão impreparado este ano? No Bloco de Esquerda não menorizamos as alterações climáticas, muito pelo contrário. Sabemos bem que este foi um momento incomum, com fenómenos climáticos extremos e uma seca sem paralelo. Mas já sabíamos que este era um ano de grandes riscos e o Governo devia estar melhor preparado. No inverno passado, o Parlamento aprovou o reforço dos chapadores florestais proposto pelo Bloco de Esquerda. Não saiu do papel. Aprovámos também, proposta do Bloco, que a vigilância da floresta, por este ano ser atípico, se prolongava para lá da fase Charlie. Não aconteceu. Logo após Pedrógão, alertámos para a necessidade, no imediato, de um plano especial de proteção civil para que a tragédia não se repetisse. Nada mudou. Manteve-se a mesma fase Charlie, com a mesma desmobilização de meios no final, sem olhar para o clima e sem atualizar os contratos com os meios aéreos. Sabemos agora que o IPMA avisou daquela perigosa noite de domingo 72 horas antes e nada foi feito. E o Governo tem de responder como foi isto possível. Há depois a segunda parte das questões, sobre o futuro. Como podemos saber que agora vai mesmo mudar? Serão as decisões do Conselho de Ministros suficientes? O Bloco tem proposto uma nova política da floresta e de combate aos incêndios florestais que aprende com os especialistas e com os bons exemplos internacionais. Defendemos aqui uma nova estrutura governativa que reunisse o ordenamento do território, política florestal e combate a incêndios. Olhámos por isso para as decisões do Conselho de Ministros de Sábado com expectativa. E aqui afirmamos que apoiamos o esforço anunciado para no inmediato indemnizar, apoiar, reconstruir. Mas faltam medidas urgentes para os novos problemas ambientais das cinzas e dos solos ardidos. E há perplexidades. Ter controlo público sobre o Cirespo? Ótimo, o Bloco já o propôs. Mas para que manter acionistas privados que já falharam? Participação das Forças Armadas? Ótimo, sempre o defendemos. Mas como e quem articula a sua atuação? E acabam os contratos privados dos meios aéreos? Mas sobretudo, sentimos falta do compromisso com passos essenciais. Banco público de terras para as parcelas abandonadas. Responsabilidades claras e meios para a limpeza da floresta. E estes são os compromissos essenciais para construirmos uma nova floresta mais resiliente, mais segura. A questão hoje não é apenas orçamental. O Bloco aqui está, para garantir uma política orçamental que faça o apoio necessário e a segurança necessária às populações e que seja capaz de organizar o território. E sabemos que é possível fazê-lo continuando a estratégia de recuperação de rendimentos. Porque o país tem de valer mais do que as metas de Bruxelas. A questão hoje também não é comparar as propostas da direita que censura com as que o Governo apresentou. Sobre a floresta ou sobre a proteção civil, a direita nada tem para dizer ao país. A sua política foi liberalizar, cortar, privatizar e os resultados estão à vista. A questão é, pois, saber se o Governo consegue fazer o que falta. Porque, Sr. Primeiro-Ministro, se a proteção civil e a floresta continuarem reféns de negócios privados, se o interior continuar sem serviços públicos e a despovoar-se, se o território continuar abandonado e desordenado, nada muda. E isso não é mais admissível.